Boa tarde galera, vou falar um pouco aqui do caminhão, da estrutura aqui, isso aqui era pra Hannah fazer, só que não tá dando pra ela vir fazer essa viagem comigo Então, vou aqui falar um pouco da estrutura do caminhão, do caminhão não vou falar muito, tem que você ser preconceito que é um Renault, né? Então, vou deixar quieto e vou falar um pouco do carro que eu tô trazendo ali atrás também, tô trazendo uma Ferrari F8, tributo, é um carro zero Então, vamos lá, vamos lá começar o vídeo então Pra quem nunca viu, isso aqui é um Renault, isso aqui é tudo Volvo, né? Mecânica, caixa, diferencial é tudo Volvo Só tem aqui parte elétrica e estética da Renault, é um caminhão 520 cavalos, caminhão a toda prova, forte Não sou acostumado a ser ultrapassado aqui não, só pra deixar claro, é um caminhão foda Vou falar aqui como é que o carro fica posicionado aqui na estrutura Tipo, como é um carro baixo, eu costumo colocar, eu e vários outros, né? Como é um caminhão teto alto, é essa forma de carregar, né? O carro de cima vem de ré e o de baixo vem de frente, pra poder encaixar um no outro, né? Mas, como ela é um carro baixo, eu tentei colocar de ré porque fica melhor depois pra descarregar o carro e tal Então, achei melhor E pronto, vou mostrar aqui como é que o carro fica posicionado aqui Vocês podem ver, é tudo muito justo Baixei bem a carga, porque na Alemanha não pode passar de 4 metros Não pode passar de 4 metros de altura, tem o comprimento do caminhão também Vocês podem ver como fica tudo próximo É meio perigoso, tem que tomar muito cuidado Aqui embaixo, aqui, a jante também fica bem próxima Tudo bem próximo É um carro muito largo Essa estrutura que eu trabalho aqui também, ela é um pouco estreita, tem estrutura melhor Nossa, que marca de fora da troia também Aqui atrás também fica bem justo O carro está meio sem torno Tem tom ali que está nos trovando Então, aqui eu estou com o carro de cima Pode ser um pequeno de ré ali Estou meio afastada, não tem a bola do rebote ali Mas não tem perigo de pegar na cabine Vocês podem ver Esse carro aqui vem de ré também Aí eu puxo essa Isso daqui É para o carro poder vir para fora da estrutura Ficar um pouco maior Então A parte de baixo Isso aqui é a rampa Para poder deslocar Essa parte aqui Essa parte não consegui abrir Tem que ser com as duas mãos Essa parte aqui Ela vem e se junta com essa daqui Para o carro poder passar para um Ali para a tratora É uma estrutura meio diferente Porque ela articula aqui Ela articula aqui embaixo Vem na quinta rota A quinta rota dela é fixa Serve para fixar a estrutura ali Então ela articula aqui embaixo Isso aqui é um freio Isso aqui é um freio que ela tem aqui Automaticamente quando eu freio o caminhão Ela freia aqui O sistema de freio A ar Então o sistema de freio Então o caminhão não fica balançando muito Fica balançando muito Isso aqui ajuda bastante Então na hora que o negócio aperta Aí que ele começa a dançar lá atrás A gente já fica o pé no freio Que ele já segura Já passei por uns perrengues Aí fica o pé no freio Que está tudo certo Isso aqui é outro pistão Que corre essa estrutura Tanto para trás ou para frente Caguei a mão toda Deixa eu virar aqui a câmera Está vendo? Daí aquele pistão ali Corre a estrutura toda para trás Para frente Então ela De 18 metros Ela veio aí para os 22 Acredito que eu nunca medi Mas a polícia me parou com 20 metros E ele não estava todo esticado Até que na Alemanha Não pode andar com esse Com esse comprimento todo Aí já tive que mexer na carga toda Estava muito alta também Mas não me aplicaram muito Então já está valendo Se o patrão manda rodar A gente roda, né? Ele assumiu a bronca depois Dois deixos só Suspensão, área aqui atrás Baixa tudo Tem que baixar o caminhão todo Para poder carregar os carros Às vezes o carro é muito baixo Então A gente tem que baixar toda a estrutura aqui Vou mostrar aqui um pouco dos manipuladores Aqui eu estou aqui embaixo de breme Estou aqui no empate aqui Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês A gente tem que baixar a estrutura aqui A estrutura Estou aqui, para poderasing Terminando Alimentar Vai abertando tudo Isso é bastante útil na hora de carregar Já baixou bem Então lá atrás Aqui Esse manípulo 24 É o que mexe a estrutura de cima Como eu estava mostrando para vocês Que vai para frente ou para trás 23 É aquele carro ali Joga ele tudo para trás Esse daqui Para poder aquela rampa encaixar ali Pega o baixo Então é É um sistema básico Tem que ser É um funcional bem diferente do Brasil Totalmente diferente Aqui eu botei um calço só dessa roda E uma cinta Porque aqui o carro está no fosso Aqui ele está no Desculpa Vou filmar isso Aqui está no buraco Aqui né Bom então Aqui esse luz vermelho É para levantar Estranho Levante abaixo Levantar bem aqui Eu não consegui entrar no carro Esse carro ficou bem justo E a bandeira lá atrás Essa bandeira aí A gente acha que está sozinha aqui fora Mas na Suíça e na França Eu nunca vi tanto brasileiro Veio o caminhão Japuzino Falei na Suíça para almoçar numa gasolideira Veio o carro de brasileiro Eu morava na Itália Estava de feiras ali Passaram aqui a complementar E tal É bem legal Não sei Estava destacado aqui fora Vou levantar aqui E já vou mostrar o carro para vocês Levantei bem a estrutura Vou mostrar aqui de longe Olha a altura que o carro já ficou do caminhão Essa estrutura tem uma altura de 4 metros Está bem 5 até 1 Já levantei bem E... Essa aqui é a chave do carro Vou tirar a chave aqui para vocês de verem Para quem nunca viu uma chave Para mim também é inédito E aí Eu não estou focando porque é ordinária E aí, olha O carro Tem que dizer zero, né? Os discos de freio aí Muito usados É um carro zero km Bem show mesmo Vou subir aqui na estrutura para Mostrar aqui o motor dele para vocês Ah, é Uma hora, mira Como diz a Rana E aí, o motor de Fusca, né? Atrás É quase igual Só faltou o esforçamento de óleo E a cavalaria toda Jesus Cristo Olha os sonhos Não tem nada A estrutura toda E a Rana Vamos ver se eu consigo abrir esse... Esse... É capô? É porta-mala que fala Vou tentar abrir isso aqui É, galera Não consegui abrir Nem achei um botão Alguma coisa para abrir isso É coisa demais, né? Mas eu da frente Eu consegui abrir O bicho do mato é foda Conseguiu abrir Agora eu vou entrar ali no carro Fazer uns vídeos aqui de dentro dele Para vocês serem como é que é Olha só isso Eu nem fui eu que sujei tudo ontem Né? Porque... Tem que entrar pela janela Abre a janela aqui no controle E vou entrar pela janela Porque não dá para abrir a porta Porque vocês podem ver É... É perigoso de tocar a porta ali E não abre muito bem Então eu vou entrar pela janela Que eu já... Já saí pela janela ontem Não vou fazer isso Ah, então, galera Aqui já estou dentro do carro É Chinelão, né? A Baiana tem que ter Essa perna é grossa aqui De uma dona Vocês podem ver, ó Baiana Oito aqui embaixo Está o... Manual do carro E... Fatura É tudo, né? Rara F8 Tributo E... Está tudo aqui guardado Porta-luz do carro Fatura de abastecimento Isso não foi barato, né? Aqui o banco do carona Cavalinho ali Aqui atrás O motor Baita motor Tem um espaço aqui Parece a minha montanha Por dentro Quase igual Aqui A ré Botão de ré Automático Esse launch Não sei pra que serve Esse botão Esse aqui é o alerta, né? Chavezinha fica ali Aqui no volante Start Pra ligar Pra ligar Aqui tem vários módulos De pilotagem, né? Então tem Tem tudo isso, né? Vocês veem o painel Vamos ligar Olha o povo aqui Veio a Ferrari já A galera Vem aqui ver E olha Saí do fora Porque vejo que eu estou aqui dentro do carro Mas vamos ligar o carro Mas vamos ligar o carro aqui então Ostia Pensando um barulho lindo Isso Deus do livre Vou abrir o vidro aqui Não sei se dá pra ouvir muito bem Mas daqui O barulho é lindo Deixa eu ver se eu consigo virar A câmera Não consigo Manalia É um Puta barulhão Marcha Troca de marcha Câmbio borboleta Isso aqui até o Smart da Hannah tem É na novidade, né? É Aqui é o som do carro, né? Liga, desliga E é isso, galera Esse barulho aqui é lindo demais Deus do livre É top É top É, vamos desligar a máquina Que já tá bom Vai chamar muita atenção isso Pronto Já saiu ali do carro Dá um pouquinho de trabalho Vou saber que eu tô marcando ele aqui no improviso A linha é top E era isso, galera Só que o carro já está Beleza? Agora vamos baixar aqui a estrutura Sim, sim Atrás A galera que está comendo aqui Pra ver o carro Sim, gosto de Ferrari Então galera Aqui é o freio todo em fibra de carbono O freio novo Linho Muito usado Os pneus novinhos Saiu por baixo do carro A frente dele é animal demais É, tem câmera por tudo Sensor Ali o freio ali embaixo E olha ali Entra ar por ali Pra poder Ventilar os discos Ferrari Sendo Ferrari Todo chapa por baixo Olha só que top E olha só que eu vou ver Aqui é o meu pingo Esse bicho cargou Olha o tamanho dessa despensa de freio Tem que ter Pra parar um bicho desse Bom dia galera Tô aqui em Dortmund Vou mexer um pouco aqui na Ferrari Porque não vai me dar o giro Aqui no meio Vai ficar muito justo E eu tô com medo De tocar o para-choque ali Só Deus sabe Quanto é que é pra arrumar Aquele para-choque ali Então já levantei aqui A estrutura do caminho todo E vou Vou dar uma mexidinha aqui Que eu mostro pra vocês Aí como é que o carro ficou Bom lá então Vamos ligar esse carro Voltar ali pra frente E conseguir manobrar isso Já subiu um pouco o óleo Dá uma esquentada São 720 cavalos Na mixaria Exo, baby Parece até o motor Da minha maré Então eu cheguei lá pra frente Aqui Vou botar essas Essas rampas ali atrás São umas rampas de alumínio Que eu tenho aqui No caminhão Vou colocar Pra fazer tipo um Um calço lá Uma subida Pra não Não tocar Para o para-choque caseiro Aí outra curiosidade Deixa eu ver a estrutura É isso aqui Isso aqui é uma lixa Que tem vários pontos Estratégicos Aqui na estrutura Pra Porque como aqui Neva muito E Chuva E fica aquela Chuva no caminhão E congela Naquele gelo Então Tem vários pontos Na estrutura que tem São pontos Onde a gente anda Muito Pra não escorregar E tal Então Vários lugares Na estrutura tem Lá em cima Também tem É Na estrutura Então Ali ó Então Pra gente não acabar Escorregando Se machucando Aconteceu comigo aí Perto do passado Escorregar Então Não é legal E isso aqui Ajuda bastante Olha Eu vou tirar Aquela nojeira Lá de trás Lá Aquele bem bom Lá Estorvando E Estorvando 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 E vou botar A rampa aqui Pra O para-choque traseiro Não bater naquela Barra de ferro ali E É isso aí Então galera Tá aqui a rampa Colocada A gente Cheia Que eu queria Colocou a rampa Aqui O carro Só que Com a roda Traseira Lá Ele vai ficar Um pouco Mais alto Mas Não vai Definir Na altura E Deus Nem eu imaginava Que eu tinha Tanta tranquila Neste carro Garrafa de óleo Vou botar Nos Descurso Luva Pedrões Tintor Capel Mareta Cadá-ca-velha Detergente Cadá-ve Tem tudo aqui Já tem uns atirinhos Veio aqui Então Agora eu vim com o carro De meio a catar Tá suco Acabecido Venho com o carro De ré Ele vai subir bem aqui E vai me dar giro Lá na frente Olha como ele tá justo Jesus Tô tremendo Tudo que é de manhã Eu acho que eu tô Um pouco de fome ainda Nossa Que vista Sol nascendo Os ferrados Só podiam estar Na minha garagem Tá Vamos lá então Chega de sonhar Vamos botar ela Lá pra trás Vamos lá Vamos pegar essa porta Aqui né Vamos Deixa eu ver Vamos lá então Galerinha Vamos botar o carro aqui Já se atravessou tudo Escorregou pra cá Tá bem mais justo Tem que manobrar ele aqui Mas tem que tomar cuidado Pra não tocar a frente Então manobrando o caminhão E o carro E filmando Aqui não vai dar muito certo Eu vou filmar Na hora que deixar lá dentro A Hannah faz uma falta nisso Ela já poderia ir filmando E eu colocando o carro ali Mas vou ter que prestar bem A atenção aqui Pra não Me fuder o para-choque Desse carro aqui Beleza Na hora que o carro estiver ali Eu já Faço novas filmagens Eu vou ter que sair daqui de dentro Pra poder ir ali atrás da molhada Não sei se vocês maia a gente já é mixei do que Vamos lá Eu tô aqui pra mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá É não Vai tocar não Vai tocar de boa Vai subir Aqui na rampa Certinho Vamos ver como é que tá aqui A distância Tá tudo justo Vamos lá Então galera O carro já tá aqui aparcado Dá pra ver aqui pela câmera Que ele ficou bem justinho lá É isso aí Isso aí aqui Ficou bem ali Trás Vem justinho O barco É isso aí Isso aí Não, não O carro já tá posicionado Mais próximo da gabine Você pode ver Botei a rampa aqui Ele tava nesse poço E a rampa aqui A traseira já levantou mais E O giro que eu falo é aqui Essa Aqui tem essa marca Do carro que tá aqui na frente E ele tem que chegar até nessa marca aqui E o carro que tá aqui na frente também Pra poder o caminhão dar o giro E não tocar para-choque com para-choque Aí daí a gente costuma sempre deixar aí uns 40, 50 centímetros de giro Porque às vezes você vai manobrar o caminhão E ele dá uma balançada Então Sempre acaba tocando Já aconteceu ruim Então como é um carro caro Ele tava mais ou menos aqui Tinha espaço pra giro Mas como tinha mais espaço na frente do caminhão Lá na Pra poder ele mais pra trás Então Não tinha por que não colocar Coloquei mais pra trás Pra evitar um pouco a fadiga, né E olha como ele ficou afastado Então o outro carro vai vir mais ou menos aqui E vai ter um espaço de giro tranquilo Então É um carro muito caro, né Não é um para-choque aí De 150 euros pra pintar 100 euros Né E É melhor evitar, né Evitar a fadiga Então o patrãozinho Quarta-giro lá E fica muito braco Isso aí Já tá Concepcionado Agora eu vou Vim aqui nessa concessionária Vou carregar mais um carro aqui Vou carregar um Golf 7 E E daqui eu já vou pra Frankfurt E de Frankfurt eu vou pra casa É isso aí Final de mexer na carga E Vamos se botar Então galera O carrinho já tá carregado Tem aquele Golf prata ali Muito carro Agora vamos pra Frankfurt Carregar mais um Não parece Mas Entra mais um carro aí Nesse estrutinho Ah, tá soltado Da de baixo É isso aí Vim aqui nesse 7 da manhã Agora Já é 9 horas Mexendo em carga Tive que descer todos os carros Vocês poderão ver aí no vídeo E agora vamos pra lá Pra lá carregar mais um E Ir pra casa Então galera O caminhão já tá aí carregado O último caminhão O meu último carro Foi aqui nessa Concessionária da Audi Carreguei aquele Q3 branco Que tá lá em cima A unicada E mexi na carga toda 9 carros E agora Tô aqui pro pônei Agora é só ir pra casa Almoçar 1h14 aqui agora E mostrar como é que ficou a carga Q3 do picado Ali em cima O Audi A6 Aqui na rabeira Rabeira minha tem que ir Fazendo o servicinho Na hora que chegar na nave E cambiar esses tech new aqui Esse aqui é os tech new Esse tech new aqui de cima E esse aqui de baixo Tá gasto Então aí a rabeira Ela fica muito pra baixo Fica quase lambendo o chão Então quando vai entrar Num pátio Numa gasolineira No posto de gasolina E ela Ela esmerilha Tudo ali atrás Ficou muito É muito baixo Então quando chegar em casa Eu já Sexta-feira A gente já troca Tô de cintar Lá dos carro Vem aqui essa cinta aqui Pra esse picado Que a vez ele pula Eu vou só alavanco Na estrada Depois de tacar o teto Lá em cima Esse fica picado Por baixo E está feita a carga Aqui pro giro Ficou meio justo Os carros muito grandes Em cima Então Se eu ver esse carro Aqui de grande Pra baixo É complicado de ver É uma carga muito alta Então Mas esse giro aqui A Tiguan Não vai bater aqui Porque ela vai dar o giro Por cima E aqui embaixo Aqui está na medida Eu falei pra você Dar medida ali embaixo Tá Tá tranquila E é isso aí Vamos pra casa Cansada aqui Calorando Porra Pobre Não tem um dia de paz Já tô Já de manhã Tô campe deu Puta que eu faria Ai Gessé Que top Só carrega carrão Aí nas Europas Show de bola Também quero ir pra aí Vem pra dobi Vou pegar pra passar trabalho Trocar pneu sozinho Rapadura é doce Mas não é vale não Nossa Isso aqui deve Só pra me Testar minha Lógico Então Já mataquei aqui O caminhão Já trouxe ali As portas e tudo E agora eu baixo A suspensão dele Quando eu baixo A suspensão Eu não Preciso levantar Tanto Só quanto ação A bateria rodar cedo Hoje Pra Pra dar uma adiantada É Aqui tá acabando Mais um pouquinho Aí Ó Encostou no chão Abaixou bem a estrutura Então Vamos ver aqui esse lado Já levantou a roda Tem um Já Tira ali Tem os Estérbios aqui Tem até dois Vamos fazer a mão Então galera Tirei o pneu aqui fora A princípio Eu achei que era Esse ferro Aqui ó Pode ser Mas aí também tem Tem isso Mas É Aquilo é provável Né Mas eu acho que foi Esse ferro aqui Porque Isso aqui Eu ia escutar o estouro Então É Tô achando que seria só isso Mas o pneu também Já tá no final de vida Meu Deus Só ganha o pneu ruim O patrão botou Quatro pneu novo atrás Quatro Michelin E na frente Me deixou esses aqui Mas agora ele bota Tudo novinho Já coloquei aqui O Estérbio no lugar Eu costumo separar As porcas Tudo Cada porca No seu devido lugar Ali Pra não ter o risco De espanar a rosca Não sei se isso funciona Só sei que eu aprendi Isso na borracharia Tinha uns 13 anos Acho Então Não custa nada repetir Né Evita a fadiga Prontinho Já Tô levantando a estrutura Deixou as bolsas de ar ali E vamos tirar aquele macaco Lá de baixo Guardar esse pneu E vou apertar mais Essa roda Com Com a chave de torque Essa daqui É a chave de torque Não sei se Todo mundo já conhece Isso aqui pra mim É novidade Por saber disso aqui Depois de estar aqui Trabalhando com caminhão Aqui na Europa Não No Brasil até então É só na chave Ali na alavanca Né Então Isso aqui é uma mão na roda E tanto Deus do livro Ajuda Pra caralho Desculpa o palavreado Mas É o estresse Estar trocando o pneu De manhã Agora Aqui deve ser Umas 7h15 Vou guardar Esse Esse esterpe ali E já Tirar esse macaco Dali de baixo Apertar a roda Com a chave de torque E vamos partir É isso aí galera O pneu já tá trocado O esterpe tá ali Já guardei o esterpe Aqui agora O pneu já troquei Agora nós Vambora Morda sede Pra tomar uma água Eu espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Tem alguma dúvida Alguma pergunta Sobre Como é trabalhar Com o cabelo Aqui O modelo Estrutura E carros Deixa aí nos comentários Que a Hannah Ou eu Vamos estar respondendo Muito importante Essa participação De vocês Isso aí motivo A gente Tá fazendo Novos vídeos E Buscando mais É isso aí galerinha Um abraço aí A todos E As questões Vamos melhorar A Fazer vídeo Eu acho Uma delas É Posicionar Câmera direito Estamos abertos A sugestões Um abraço A todos Obrigado Tchau Tchau Até a próxima